Sérgio André, aqui agarrado com as quengas, aqui ó, as artes de Sérgio André, e o meu bruce aqui ó, né bruce? Se bruce é bronca, é das minhas quengas, outras artes que eu tô inventando agora é, que a cabeça não para de fazer ideias, né, de criar. Tem essas daqui ó, essas daqui, que eu vou fazer daqui a pouco também, tem essas daí todinha pra terminar, eu faço uma parte, depois começo em um canto, depois começo no outro. Aí tá aqui essas quengas, o potinho também aqui já tá pronto esse, falta só um pequeno detalhe, né, aqui o porta-joia também, tem esse aqui que eu não sei nem o que é isso, eu sei que eu fiz. Aquele que eu vou terminar, que é o sinal de trânsito, e esse aqui tá pronto, e essas que eu vou começar agora pra fazer, essas também. E tem outros modelos também, tem o barquinho com peixe, tá aqui. Então, vou dar só um ajustezinho, e ali, também tá as quengas, meu cachorro não me solta, né bruce? Esse é o, esse é meu bruce, ele é o vigia das peças, quem quiser pegar uma peça pode vir, né bruce? Pronto, quem quiser pegar essa peça aí, pode pegar, que é a sua. Se bruce deixar, né? Né bruce, tu deixa? Pronto, isso aqui é, essa articeira do André, algo mais, né, que o, o restante tá lá embalado. O sinal ainda faltando não, que é o sinal de trânsito. E ali, e ali é Itapissuma, olha ali, ó. Do outro lado é Itamaracá, o polo da Caldeirada, né, fica ali, tem aquela caixa d'água ali, a Caldeirada fica ali, o sinal de artesanato fica lá também. E ali, e aqui é Itapissuma. Aí os carros do Itamaracá voltando, vai pro Recife, né? E aqui é a minha rua. Ok, Itapissuma. E as minhas artes. E eu. Terminando aqui, e o meu bruce. Né bruce? Pronto. Vamos começar no, você me ajuda, viu? Aqui, vamos criar outras peças. Mais umas. Forte abraço a todos vocês.